Acho que diversidade é a nossa essência, somos todos diferentes por natureza, entender a nossa diferença faz parte do nosso aprendizado sobre nós mesmos. Eu vejo que há um movimento muito forte em busca da diversidade e da inclusão e eu creio que grandes empresas que estão fazendo isso de verdade para transformar, mudando a sua postura, elas não fazem apenas para vender produtos, elas fazem também da porta para dentro. Então o trabalho de diversidade completo é aquele que não apenas apresenta o produto, apresenta a marca de uma forma inclusiva, mas também trabalha a inclusão com seus funcionários, com seus colaboradores, com seus fornecedores, que aí sim ela vai se enxergar como algo diverso de verdade. E acho que isso é um movimento que não vem só do meio empresarial, vem da própria sociedade. O consumidor hoje está procurando comprar aquilo que dê sentido a ele. Ele não compra só um produto, ele compra uma causa, ele compra uma mensagem, ele compra o porquê da empresa estar fazendo aquilo e não mais o que a empresa está fazendo. Então as empresas têm que se antenar a isso, porque elas podem fidelizar muito mais os seus clientes se elas tiverem algumas bandeiras nobres, humanitárias, levantadas. Eu fiquei super feliz de participar, eu parabenizo o evento por estar trazendo isso, por enxergar essa tendência. É claro que a gente tem, principalmente no momento de hoje, no mundo todo, a gente tem resistências a esse tema, mas eu acho que é justamente agora que a gente tem que reafirmar a nossa defesa da diversidade humana, porque ela vai estar em nós, queiramos ou não. A diversidade é inerente a nós, não adianta a gente combatê-la, ela vai estar em nós. Então o evento está completamente sintonizado com aquilo que a gente necessita, não só enquanto empresa, não só enquanto funcionário, não só enquanto marca, mas enquanto ser humano. A diversidade é inerente a nossa defesa da diversidade humana. Legenda Adriana Zanotto